E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou criar uma nova série aqui no canal Que são os sites de conteúdo sobre apostas esportivas que eu recomendo Todos vocês acessarem ao menos uma vez por dia para poder trocar informações com outros apostadores Conferir análises, conferir artigos, conferir cursos gratuitos E para abrir essa série nova aqui do canal Eu estou trazendo aqui o Arena Mais EV que é um site muito novo É um site no formato fórum onde você consegue criar debates muito interessantes com o tema apostas esportivas Com vários tópicos, vou explicar mais detalhes aqui para vocês Mas é importante que vocês saibam logo de início que os fóruns de apostas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás Era onde os apostadores trocavam experiências, estudavam, evoluíam nas apostas esportivas Não existia criadores de conteúdo no Instagram, no Youtube, no Telegram Como existe hoje, página no Facebook, essa coisa Era uma coisa bem obscura mesmo e aí você tinha que ir para esses portais Esses tipos de fóruns para poder buscar conhecimento sobre as apostas Para poder tirar suas dúvidas E aqui nós temos esse novo fórum para os brasileiros poderem utilizar O Arena Mais EV É o fórum do Danilo Pereira, que é o meu mestre E ele criou esse fórum aqui O que é que ele vai estar disponibilizando para vocês Torneio de picks, de tips Para que vocês possam ganhar prêmios e alavancar sua banca Seu crescimento aí nas apostas Mostrar seu talento também Não é só ganhar o prêmio Mas também mostrar que você é bom, que você é lucrativo Que você entende do assunto Então você vai poder gerar debates aqui Se apresentar Compartilhar sua experiência Ensinar outras pessoas Tirar dúvidas Tudo isso em um mesmo lugar aqui no Arena Mais EV Beleza? Olha só a quantidade de usuários que já tem aqui no site Mais de 1.400 O site aqui tem menos de 24 horas que foi lançado Mais de 1.400 usuários brasileiros Mais de 100 portugueses Entre outros países também E aqui vocês vão ver toda essa página inicial É importante quando vocês acessarem Vocês criarem sua conta Eu já estou com minha conta criada aqui Só falta depois colocar a minha foto Mas aqui por exemplo tem essa primeira aba aqui Apresente-se Aqui as boas-vindas para o pessoal do fórum Tem o apresente-se Sites e links úteis Fale com moderação Aí tem outro tópico aqui Futebol brasileiro Para perguntar qual é a maior torcida Mas aqui você pode criar vários e vários tópicos Você pode se apresentar Mostrar seu trabalho Deixa eu ver se eu encontro aqui É... Esse aqui ó Apresentação Nascali Apresentador português Colocou o blog abete dele A lucratividade que ele tem Os resultados Aí o pessoal pode conhecer ele Entendeu? Basicamente isso aqui é a apresentação Eu também fiz minha apresentação Eu também me apresentei aqui no fórum Criei um tópico sobre Futebol do Nordeste Onde eu coloquei ali A data prevista do retorno do futebol Nordestino As principais competições estaduais E Copa do Nordeste E aí vocês podem conferir Interagir Atualizar Receber informações por lá Sobre o futebol nordestino Aqui você vai ter acesso Ao torneio de PIX Então você clica aqui Aí vai ter todas as regras Para poder participar Do torneio Aqui ó Torneio de PIX Julho Valendo R$ 2.000 Na Punter Place Aqui tem as regras E aqui Para poder participar Beleza? Aí você tem todas as regras aqui De mínima Ou de máxima As odds da Punter Place Serão aceitas Máximo de 5 PIX por dia E aí você já vai estar concorrendo A premiação de R$ 2.000 Deixa eu ver se tem mais coisas aqui Tem um tópico que eu vi Sobre a série B Aqui é o bate-papo e assuntos gerais É um bate-papo aqui Sobre filmes e séries Livros, filmes e séries Recomendado para apostadores E aqui por exemplo Eu já dei minha opinião Cadê minha opinião aqui? Esse aqui ó Eu falei que eu estou assistindo Peaky Blinders na Netflix E também tem dois textos Que falam detalhadamente Com outros tópicos Que o pessoal pode assistir depois Beleza? Aí você vai interagindo assim ó O melhor de tudo É que nesse fórum aqui Você não só ganha em conhecimento Você pode ganhar em prêmios E em conteúdo também Olha só Aqui tem o Mais EV Pontos Que a medida que você vai Interagindo Publicando Curtindo Compartilhando Você já vai ganhando pontos Para poder Utilizar Para você poder ganhar premiações Aqui ó Chegou a hora de participar De diversos torneios de Pix Mostrar seu talento E ganhar muitos prêmios Então a premiação é alta Em várias formas de você ganhar Na Punter Place Na Trader Bet Em outras casas de apostas também E eu vou deixar o link aqui Do Arena Mais EV Eu estou lá interagindo sempre Criando vários tópicos Sempre que eu crio Eu coloco nas minhas redes sociais No Instagram No Telegram Para que o pessoal possa interagir comigo Os meus seguidores E se você ainda não conhece Recomendo você acessar E poder interagir com o pessoal por lá É uma oportunidade Que você que já tem conhecimento Poder mostrar seu talento Você que ainda não tem Estudar E você que também já tem E quer ensinar outras pessoas Quer ajudar Quer aparecer para o cenário das apostas Então você pode utilizar aqui O Arena Mais EV Beleza galera Isso aqui é uma coisa inicial Que eu estou trazendo para vocês Daqui um mês eu volto Com os tópicos que eu criei Com que eu já interagi Com que eu já aprendi aqui Sobre a plataforma Dar algumas dicas aqui Para vocês Poderem aparecer melhor Nesse fórum Que é excelente Faltava isso No mercado brasileiro Um fórum Que pudesse Ter tudo isso reunido E agora tem Recomendo muito Que vocês acessem O link vai estar na descrição Beleza galera Tamo junto E até o próximo vídeo